Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges Ora viva, hoje escolhemos o mercado da Associação Agrícola de São Miguel. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. Cristina Calixto faz balanço positivo dos contactos que fez nos Estados Unidos. Câmara de Ponta Delgada distinguiu 26 empresas em dia de aniversário. Procissão dos enfermos em São Roque para ver neste Jornal. Foi uma viagem com uma agenda muito preenchida, o objetivo era estabelecer contactos com empresários lagoenses. Dessa abordagem, no próximo mês de maio, empresários lagoenses vão investir no setor do turismo na Lagoa. Cristina Calixto ficou muito contente com a sua viagem aos Estados Unidos. Foi uma viagem de veras interessante para o município da Lagoa. Eu fui visitar as sete cidades minadas com a cidade de Lagoa Açores e fiz-me acompanhar também por uma comitiva de Lagoa Algarve, outra cidade minada com Lagoa. Aliás, eu fiz esse convite extensivo a todas as minações e são dez no total que a Câmara Municipal tem. Isto decorreu do fórum que nós realizámos o ano passado, em que cá estiveram todas as cidades minadas com a Lagoa e ficou lançado o desafio de que eu visitasse em conjunto as sete cidades na Nova Inglaterra, que têm protocolo de eliminação com o Lagoa Açores. E foi o que eu fui fazer, fui exatamente aos Estados Unidos conhecer cada uma destas cidades e poder apreciar em cada uma delas o potencial que existe de ligação, de intercâmbio entre as nossas cidades. Desde logo, as questões culturais e educativas em cima da mesa. Há uma relação antiga de intercâmbios escolares, mas não necessariamente se tem que exigir exclusivamente a isto. Há todo um património e de identidade cultural do município de Lagoa, que os lagoenses ali erradicados sentem necessidade de terem essa ligação e de estarem próximos, através das exposições, dos momentos culturais que vamos proporcionando, é também uma forma de ligarem-se à sua terra. Depois, fui também com um objetivo de natureza económica. Nós sentimos que estamos num momento bom da nossa economia, portanto, começam a despertar, a Lagoa começa a estar na moda, a ser falada como um espaço interessante para o investimento e os nossos imigrantes lagoenses radicados nestas cidades, também, aos curtá-los e perceber junto deles o interesse que eles têm. Portanto é, atrair investimento para a Lagoa. Também atrair investimento para a Lagoa. Algo que já tinha sido conversado o ano passado no Fórum, houve de imediato no decurso do Fórum, algumas das parcerias estabelecidas com empresários locais e agora lá tive a oportunidade de conhecer a realidade empresarial de cada um deles e perceber como é que nós podemos estabelecer contatos e parcerias do ponto de vista económico e chamar investimento ao nosso Conselho. Em maio, quando receber dois desses empresários e com eles visitar... São lagoenses ou não? São lagoenses, mas que estão interessados em vir fazer um investimento no seu Conselho, ligado ao turismo, mas que a Lagoa tem muito gosto em recebê-los e também neste Conselho que eles encontrem uma forma de contribuírem para a terra que os viu nascer e para a dinâmica social e económica deste Conselho. Houve de saber-se que tipo de investimento poderá ser feito. Há um nome turístico, todos falaram-me na área turística, claro que o turismo agora é um assunto que está na ordem do dia e há uma clara apetência para esta área, mas estamos abertos a vários níveis. Os próprios empresários da Lagoa, através do Núcleo de Empresários da Lagoa, manifestaram interesse em fazer uma visita aos Estados Unidos e em estabelecer contatos com empresários lá e eventual contatos e parcerias no ramo empresarial. Aproveitei a minha deslocação para tentar saber e identificar as câmaras do comércio das cidades, para falar com o consulado português em New Bedford, que nos deixou de imediato a disponibilidade para fazer os contatos com as câmaras do comércio, disponibilizou o espaço, a sala para as reuniões e isto já é um primeiro passo para que no decurso deste ano ou no início do próximo os nossos empresários lagoenses estejam nos Estados Unidos e estejam a falar de economia entre eles e daquilo que interessa promover na nossa terra. Depois uma questão mais afetiva, estou na presidência da Câmara Municipal há três anos, há três anos que nas minhas publicações no Facebook, quer no meu Facebook pessoal, quer através do Facebook da Câmara Municipal, vou recebendo apoio de todos esses que estão a acompanhar o meu trabalho. O que é muito importante. O que é muito importante, através da São Miguel TV, há um feedback muito positivo deles, mas a verdade é que eu também fui nesta viagem numa forma de gratidão, de agradecer este apoio, de lhes dizer que apesar de fisicamente distantes, estou com eles, dou-lhes os parabéns pela caminhada de sucesso. Os tempos, doutor, obrigaram a que as famílias tivessem que tomar essas decisões difíceis de mudar de país, de iniciar uma nova fase da sua vida fora da sua terra, mas dizer que a lagoa de hoje é muito diferente, é uma lagoa que tem outras condições... Mais aberta, né? Mais aberta, com outros níveis de desenvolvimento e de conforto, que torna a nossa lagoa naturalmente mais interessante. Agora, quero que eles tenham esta oportunidade de se aproximarem novamente de nós. E fui-lhes agradecer, obviamente, que nestas relações nós recebemos, mas também temos que saber dar, e foi também neste... Também também só uma última questão para recapitular. Então, a partir de maio, podem surgir, ou começar a surgir, enfim, novos investimentos aqui na cidade de Lagoa? Sim, novos investimentos que vão provir destes imigrantes, porque a lagoa, neste momento, já tem um conjunto de áreas que estão, neste momento, sobre grande atenção dos empresários para o investimento, e alguns irei anunciar nos próximos meses, alguns já anunciaram, outros irei anunciar, mas ao nível dos empresários lagoenses radicados nos Estados Unidos da América, conto receber já em maio, pelo menos dois deles já vão vir em maio, e eu estarei com eles, também, a percorrer o Conselho e a ajudá-los a implementar esse projeto. Aliás, foi esta também uma das razões pela qual nós abrimos um gabinete de desenvolvimento económico na Câmara da Lagoa. Um empresário tem que se sentir que é acompanhado, tem que ter proximidade, tem que ter serenidade no processo, tem que se sentir fidelizado à Câmara Municipal e ao projeto que quer investir, que quer realizar no Conselho. E quando nós colocamos o empresário numa altura tão importante como esta que nós temos que saber aproveitar, estar numa realidade idêntica, num atendimento idêntico àquele que se faz para pagar uma fatura de água, nós não estamos a fidelizar ninguém. E o Gabinete de Desenvolvimento Económico quer esta proximidade, quer que os empresários sintam que têm um atendimento diferente, exclusivo para eles, para a área económica que querem, e ter junto desse gabinete toda a informação necessária e a ajuda dos técnicos da Câmara na implementação do negócio no Conselho da Lagoa. Isso também é uma mensagem que deixei aos nossos empresários nos Estados Unidos da América. Hoje em dia investir na Lagoa vai ser mais fácil do que era alguns anos atrás, porque fomos criando mecanismos que para isso, que proporcionam precisamente isso. E estive também nos Estados Unidos com a comunidade, através de um convívio com 270 lagoenses, num restaurante cujo proprietário é de Água de Pau, e foi uma oportunidade de fazermos uma festa em conjunto, de poder explicar isso que também estou agora aqui a dizer sobre a minha deslocação a todos eles, e de poder estar em contato com alguém que vem trazer notícias da sua terra, e dar sobretudo um reforço de confiança, de entusiasmo, de acreditar profundamente que nós não podemos sentir que estamos distantes, estamos unidos. Não é fisicamente que nos podemos relacionar, fisicamente estamos com um oceano entre nós, mas o que queremos é que estes elos sejam fortalecidos, e que possamos estar sempre juntos nesse trabalho educativo, cultural, econômico, social, nas nossas comunidades. A Câmara de Ponta de Algada distinguiu 26 empresas do centro da cidade em dia de aniversário, 452 anos de elevação à cidade. As empresas entrevistadas estavam satisfeitas com esta iniciativa da autarquia. Como é que era o seu tempo de comerciante? Esse foi quando é de 1996, quando é primo. 1966. 20 e... 66. 66. Como é que era no seu tempo? Como é que era no seu tempo? Como é que era? Como é que era ser comerciante? Explique-nos lá. Na Galatã, porque era trabalhar, muitos trabalham na Galatã. Gostava de ser comerciante? Gostei. Como era o seu dia-a-dia? Explique-me lá. Como eram os seus negócios? O dia-a-dia era trabalhar. Não havia dificuldade, as pessoas não tinham dificuldade naquela altura, em pagar, por exemplo? Alguém, mas tenho. Eu tinha, então, muito. O Sr. Durval, tem amigos ou família lá fora, no Canadá e nos Estados Unidos? Envia, tenho, tenho, tenho. Então deixe-te ficar uma mensagem. Uma mensagem para eles. Outro dia, fracos, temos um irmão minha. Então deixe-te ficar uma mensagem para a sua irmã, uma mensagem. Desejo, dá-lhe um abraço, que é muito bom, que todos sejam bem. É uma iniciativa muitíssimo boa e é um estímulo para o comércio local. E dê uma coisa, como é que está atualmente o comércio? Não é para outra olhada. Da nossa parte, não temos dificuldades, porque, pronto, trabalhamos com produtos comparados diretamente nas origens e daí que temos preço que combate qualquer colhada. E daí, portanto, temos uma aceitação do público muitíssimo boa. Como foi a criação da Loja das Chitas? Ainda se recorda? Recordo-me, sim, senhor. Eu vim trabalhar para o comércio com 12 anos. Vim trabalhar para uma loja que já não existe, que era a Loja da Porta Larga, que era exatamente em frente à Loja das Chitas. E o meu sogro tinha sido empregado desta mesma loja da Porta Larga e estabeleceu-se na Loja das Chitas em 1954. Entretanto, continuei na Loja da Porta Larga, fui para a tropa, vim da tropa, a casei-me com a minha cara metade, que era filha de meu vizinho, outra da Loja das Chitas. Aí casei e vim trabalhar para a empresa. Até hoje? Até hoje. Agora, neste momento, estou reformado, mas trabalhei toda a vida ali no balcão da Loja das Chitas. Digo uma coisa, nunca houve oscilações no comércio, anos melhores? Isto há sempre, não é? Há sempre oscilações, mas agora, até quando abri os chineses, disseram-me que iam matar o comércio, mas a nós não nos fez diferença nenhuma. O senhor tem amigos ou família lá fora, no Canadá e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos e no Canadá tenho primos, não tenho famílias muito chegadas. Então, deixe ficar uma mensagem para os seus primos? Deixe, senhor. Deixe uma mensagem para o meu primo, António José, que ainda um dia esteve cá, e que é muito meu amigo, criou-se comigo, e para as irmãs. Eu acho que realmente é de levar essa iniciativa, porque realmente o comércio adicional tem-se esforçado imenso durante a crise económica que houve e tem sido uma luta constante. Realmente é de levar essa iniciativa para realmente nos dar mais força e mais ânimo para continuarmos a vencer e a continuar a... É que desta forma vocês ficam mais motivados, não é? Muito mais motivados, exatamente. O vosso trabalho é visto com outros olhos? Isso mesmo, isso mesmo. Como é que está o comércio hoje em dia? Como é que estão as vendas? As vendas estão a melhorar, eu penso que agora com mais turismo estão a melhorar. Nota-se mais movimento na cidade de Ponta de Algarve. É significativa a questão do turismo no comércio e em Ponta de Algarve? Diretamente não, indiretamente sim, porque está a entrar mais dinheiro, está a ficar mais dinheiro na região e por isso indiretamente as pessoas de cá começam a consumir mais. Então, quer dizer, na sua opinião, o comércio está no bom caminho? Está no bom caminho, exatamente. E como coisa, tem amigos ou família lá fora no Canadá e nos Estados Unidos? Tenho. Deixe-me explicar uma mensagem. Eu realmente estou orgulhoso, estou realmente prontável, está agora a receber este título honorífico, realmente é de levar. Estamos aqui desde 72 de 1945 e por isso estamos muito satisfeitos. É ótimo, é um reconhecimento daquilo que se tem feito para se dar Ponta de Algarve e... Mais motivação aos comerciantes, não é? Aos industriais. Sim, mas também é importante, por ser na data que é, na comemoração dos 412 anos de cidade. Estou na mais importante ainda esta... Esta distinção, não é? Esta distinção. Como é que está o comércio atual em Ponta de Algarve, na sua opinião? Poderia estar melhor, mas está a melhorar a passos largos. Está no bom caminho? Acho que sim. Qual é a mensagem que deixa ficar aqui, por exemplo, a alguém que está a pensar em abrir um negócio? Tenho um bocado de cuidado porque até haver uma consolidação turística, só os clientes locais não são suficientes para suportar o comércio existente. Acho uma boa iniciativa, como é que eu posso dizer, vem enaltecer aquilo que é feito pelos comerciantes daqui da Baixa de Ponta de Algarve e a nível do rumo que foi iniciado e que mantém até agora, não é? Isto serve basicamente de incentivo, dá força, não é? Um incentivo para continuarmos a fazer esse bom trabalho que a gente tem vindo a fazer até agora. Na sua opinião, como é que está o comércio nos dias de hoje? Está bom? Podia estar melhor? Acho que melhora bastante, melhora bastante desde que vejo esses low cost, melhora bastante considerado. É significativo? Sim, sim, bastante significativo. Nota-se na faturação? Nota-se, nota-se diferente. Quer dizer que nós estamos um bocadinho dependentes também do turismo, não é? Também, também, também. Era uma lacuna que nós tínhamos, não é? Em relação aos outros sítios que já estavam bem desenvolvidos a nível do turismo e hoje é o que veio dinamizar a nossa economia para melhor, sem dividir. E alguma coisa, acha então que o futuro, caso o turismo permaneça, está no bom caminho do comércio? Sim, sim, estamos no bom caminho. Agora interessa cada vez mais melhorar e prestar um bom serviço àqueles que vêm em que... Manter, manter. Exatamente. Eu acho que isto é uma iniciativa bastante valorizada, que se deve valorizar bastante, uma vez que na parte do comércio tradicional é feito um grande esforço para que as lojas se mantenham e para que o comércio tradicional se mantenha, porque atualmente dá-se muita prioridade aos centros comerciais e às grandes superfícies e não se dá tanta importância ao contacto que existe no comércio tradicional, que é um contacto mais pessoal, é um contacto que é uma atenção diferenciada, é tudo o ambiente e a maneira como as pessoas são atendidas. Existe outro trato, não é? Existe um trato completamente diferente, nós sabemos normalmente a história do cliente, sabemos as preferências do cliente, tem uma atenção especial, tem um carisma e eu penso que é sempre muito diferente. E o comerciante em si muitas das vezes tem que fazer um esforço para manter, porque nem sempre há condições para que nós conseguimos dar o melhor de nós aos... Isto funciona basicamente como um incentivo para vocês, é o reconhecimento do vosso trabalho, não é? Eu penso que é um reconhecimento por parte da Câmara Municipal e acho que há de valorizar esse esforço também que é feito pela Câmara Municipal, reconhecer que nós somos empresas, maioritariamente todas as que vão ser aqui e, como é que se diz, homenageadas, são empresas com mais de 50 anos, são empresas que tiveram os seus altos e baixos, são empresas que penso que têm feito, especialmente quando houve uma altura de crise, em que passaram por algumas dificuldades, tentaram manter-se ao máximo, manter os postos de trabalho mesmo, pensando nas pessoas e pensando na economia local e não sei o quê, e que têm feito algum investimento, que nem sempre é fácil, para tentar, pronto, aí como digo, manter e ter as lojas sempre abertas e dar... Na sua opinião, atualmente o comércio está bem? Está bem? Em termos de futuro, acha que está no bom caminho? Eu penso que o comércio está a melhorar. A crise também está passando um pouco e nós vemos que há uma pequena evolução e um pequeno crescimento do comércio. não lhe posso dizer que está a 100%. Eu acho que a maior dificuldade para os clientes virem à cidade e ao comércio tradicional é, por vezes, não há muita oferta, quem vai para o cliente vir cá abaixo e conseguir concretizar todas as suas compras e procurar tudo o que quer. Eu penso que a parte do, que também é muito falado, do estacionamento, também não é muito fácil, que é bastante complicado, de resto, acho que há um pequeno desenvolvimento, um pequeno crescimento, que se tem vindo a ver, não podemos dizer que tomes, mas... Pau latinamento, não é? Pau latinamento. Sim. Muito devagar e aos poucos a coisa tem vindo a melhorar. Eu acho muito justa, muito correta, acho que é uma boa iniciativa, acho que é, portanto, uma justiça feita ao comércio tradicional, por conta da delegada. Acha que isto é a valorização do vosso trabalho? Ah, sim, acho que sim, acho que sim, porque realmente os comerciantes antigos estão a ser um bocadinho, pronto, não digo desvalorizados, mas um bocadinho postos de parte e é uma iniciativa muito boa, muito correta, eu acho que é uma muito correta, uma mais-valia da Câmara Municipal. O que é que pensa acerca do futuro do comércio? Você acha que está no bom caminho? Sim, quer dizer, o comércio tradicional tem que haver certas remodelações, no meu caso, pois é uma loja muito antiga, em que as pessoas gostam muito de lá ir e ver as antiguidades, principalmente o mobiliário e a mercadoria que eu tento ter sempre, pronto, presente, não é? E pronto, eu acho que sim, o comércio tradicional não pode nunca desaparecer. Há sempre uma identificação de comércio dentro da cidade. Tem família ou amigos lá fora, no Canadá e nos Estados Unidos? Sim, tem muita gente no Canadá e na América. Mas ficaram uma mensagem para eles verem? Sim, olha, um beijinho para todos, um abraço para todos e venham mais vezes a São Miguel. Acho bem, é, reconhecer o valor das lojas mais antigas de Ponte de Algada, acho bem, não sei, não. A sua loja é uma loja muito antiga no centro de Ponte de Algada, acredita que o comércio está no bom caminho? Quer dizer, o comércio tem que tentar resistir aos novos tempos, não é? Vivemos tempos difíceis, no momento da concorrência, concorrência eletrónica, inclusive, não é? De maneira que é isso que procuramos fazer, adaptar-nos. Mas acha que está no bom caminho? Estamos bem ou há coisas a limar, coisas a limar, para que o comércio melhore ainda mais? Mas por parte de quê? Por a nossa parte, vamos fazendo a nossa parte, não é? Vamos adaptando aos tempos que se vivem. Mas vocês precisam de clientes, não é? Precisam de clientes, não é? Com certeza, com certeza, não é? E o turismo é uma forma de encontrar novos clientes também, não é? Família e amigos, tem lá fora que andou aos Estados Unidos? Tenho, inclusive eu tenho, posso recorrer à sua estação para dizer isso. O meu avô, que era da Universaria Coepicance, que se chamava António Jacinto Ferreira, teve três irmãos que imigraram para os Estados Unidos da América e que gostava imenso de contatar com eles porque nunca mais soube nada deles, não é? A determinada altura corresponderam-se, a família correspondesse, tinha uma irmã, que era a glória, Maria da Glória Dutra e dois irmãos, José Jacinto Ferreira e João José Jacinto Ferreira, que imigraram para o Fall River, não é? Penso que no final do século XIX, princípio do século XX, não é? Portanto, se por causa de algum descendente dessa família me estiver a ouvir, não é? Eu gostaria muito, diz, que me contatasse, não é? É fácil, ele não avisaria com a época. Na Lagoa, a Câmara organizou um chá de Páscoa para os utentes. Do cartão do idoso. Animação e convívio foi coisa que não faltou. Mas, afinal, o que é a Páscoa? Veja a resposta. A Páscoa para a Noé, há um dia de festa e há um dia igual aos outros. Mas, quando era jovem, como é que se lhe durava a Páscoa? O que é que fazia na Páscoa? O que é que fazia? A Páscoa para a Noé, há um dia diferente. Os pais já apareciam. Mas, quando o meu amigo era jovem, jovem. Jovem, não havia nada disso. E, quando era jovem, não havia pó para comer. Não havia... Mas, hoje mudaram as coisas, não é? Estão mudando. O que é que acha deste convívio? Está bom. Tem amigos ou família lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Não, tenho ou irmão no Canadá. Pode deixar ficar uma mensagem, pelo ver. Desejo boas fazes e imito a sustentação. A Páscoa é a Rassurração de Cristo. O que significa? Como é que celebra a Páscoa? Como é que celebrava nos seus tempos de infância? Na sua juventude? Na minha juventude? Com muita desigualdade. Agora é muito melhor. Recorda-se como era? Recordo-me. Não, só não se explicava como era, porque não havia o que há agora, não é? Agora é tudo mais confortável, com mais... Naquela época eram uns pesquets pequeninos que se fazia, tudo com muita desigualdade. Agora as coisas são melhores? Ah, muito melhores. O que é que a senhora acha deste convívio? Muito bom. É muito bom. Faz-se concordarmos que nos conheçamos e os outros, e participar... O verso... O que é? Você tem família lá fora, que há nos dados dos Estados Unidos? Tenho na América. Pode deixar ficar uma mensagem. Pode mandar, queridos, querida família, com muita saudade, e dizer a vocês muita saúde e muita paz. O que é para si a Páscoa? A Páscoa é uma coisa boa. A melhor coisa do mundo. O que é que faz na Páscoa? A gente come alguma coisa, a gente deve prestigiar fora, a Páscoa. Como era a Páscoa na sua juventude? Nem tempo. Não era assim como eu. Eu disse a coisa a mais linda, a mais linda do mundo. Eu disse a Páscoa a mais linda do mundo. Nem tempo era uma Páscoa... Era como é muito triste. Porquê? Porque naquele tempo a coisa era a mais... Não é como eu. O que é que acha deste convívio? Um convite bom a ser senhor, um melhor convite. A minha Páscoa é uma festa de família, é uma festa muito importante na vida. Onde a gente, as crianças principalmente com as amandas, com os doutros da Páscoa. E a gente visita todos os vitantes, a gente obriga as nossas mulheres a comprar ou fazer o fular para algarar a Páscoa. A Páscoa é a coisa melhor que Deus teve, Deus recebeu, não sabe da Lilio, não sabe da Páscoa. Que diferenças entre a Páscoa na sua juventude e de agora? Não, a minha juventude foi uma juventude um pouco maior. Porque naquele tempo, agora por mais que entre 70 anos, vivi muito mal que sobre a pobreza. Hoje, a juventude tem outras coisas muito diferentes que eu não lhes tive antigamente. Antigamente, eu não comia amandas da Páscoa, não havia dinheiro. A minha casa era uma casa de três pessoas. Havia muita miséria. Hoje, há menos trabalho e mais facilidade que o nosso governo facilita às pessoas. Ajuda com subsídios, enfim. Passa-lhe a vida melhor. Antigamente, o meu pai foi vendendo peixe toda a vida, queria uns filhos, mas para a minha mãe eram três pessoas, outras sozinhas trabalhadas, passávamos muita fome. A Páscoa, para mim, há um século lá de aberto, para a nossa juventude. Diga-me uma coisa, o que é que achas deste convívio? O convívio é de agradecer à senhora Presidente Cristina, que é uma excelente pessoa. Tem organizado festas muito boas e ela merece o bem do povo. Porque ela, se o povo não foi eleita, o povo é que fez com que ela fosse eleita. Eu colaborei bastante pela sua eleita, gravei música para ela para as caravanas, canto, faço letras, faço poesia e tudo. Colaborei muito com ela e ela é uma muito boa pessoa. Ela merece tudo, 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 tudo o apelo do nosso povo. O senhor tem amigos ou família lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Tenho na América. Tenho quatro filhos na América. Estive três anos na América. Onde deixe ficar a mensagem? Quero deixar a mensagem da Páscoa para os meus filhos e minhas noras inatingem a nobefe e for horrível. E que elas tenham uma feliz Páscoa. A Páscoa é a ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a senhora vive habitualmente a Páscoa? O que é que faz na Páscoa? A Páscoa, sempre fui criada na religião. Tenho a minha primeira comunhão, comunhão solano, tudo. Estou casada, quer dizer, para a igreja, casada há 56 anos com o meu marido. Olha que não gosta de vir para essas coisas, está em casa. Então, qual é a diferença entre a Páscoa da sua juventude e a Páscoa de agora? Há muito diferente. Portanto, naquela altura, quem me criava, eu tenho 78 anos, não se falava em flores, nada disso. A minha mãe queria uma maçanha quando pedia. E era pela festa da Senhora dos Anjos, pela Páscoa não. Era a carnena que fazia, veja a idade, quem me criava. Ficou muita pobreza. Mas hoje é diferente. Hoje é muito diferente. Portanto, se a minha mãe recitasse, ela dizia que a gente era em ricos. O que é que acha deste convívio? Eu estou achando-me muito bom, porque eu nunca venho, nunca fui para um convívio. O meu marido não gostava de ir, eu também nunca ia, ficava em casa. Mas eu tive o convite e eu venho. Eu estou gostando. A senhora tem amigos ou família lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Tenho, tenho os meus filhos. Sou mãe de 7 filhos. Então deixe ficar uma mensagem para eles. Há uma mensagem para eles, para eles, muita saúde e um assalto da Páscoa, para eles todos. A Páscoa é um dia especial. O que é que é um dia especial? Para a igreja, pela festa da Páscoa e pelo convívio. Como era a Páscoa na sua juventude? Já nem se que eu me lembro. Já nem se que eu me lembro. Eu estou muito esquecida. Mas eu não tive, eu não fui infeliz. Eu sempre tive alguma coisa. Mas agora é melhor. Já estamos... O que é que acha destes convívios? Ah, é muito bom. É muito bom. Já para conviver, não é? Já é. Porque sujeitamente assim a gente disfarça. É de me dizer que eu sou viúva, ser sozinha, morrer sozinha. A senhora tem amigos ou família no Canadá dos Estados Unidos? Maria, desejo-te muita saúde. Vejo que estou aqui num convívio pela senhora Presidente da Câmara. E um abraço para ti e para toda a família. A Páscoa para mim é um convívio. Antigamente o que eu me criei era... Fazia sempre a Páscoa com folares, sempre. Não havia... As amandas eram pecos. A gente era pebrinhas. Hoje, graças a Deus, não fartam. Mas para mim a Páscoa significa a morte de Cristo. E é isso que temos que celebrar todos os anos, a morte de Cristo. Foi o que eu mando a fazer. Recorda-se na sua juventude, como era a Páscoa? A minha juventude, que eu lembro, minha mãe era pebrinha, mas sempre fazia os bolinhos, os folares. E a gente sempre via as festas da igreja, a morte de Cristo, é isso assim. A Páscoa para nós era isso. Não havia amandas, nem a gente comia as amandas. E eram só os folares, hein? Hoje é diferente, não é? Ah, hoje há umas farturas, uma diferença. Ninguém hoje pode se queixar. Mas uma fartura, senhor. Tudo, está tudo. Há coelhos, há tudo, não sei. No meu tempo eu lembro, os coelhos eram nas casinhas para a gente matar nunca, comigo que não gostavam. Mas era isso. Mas hoje há uma fartura e ninguém pode se queixar, graças a Deus. O que é que acha destes convívios? É, vim por causa do convívio. Para te extrair, porque sou sozinha. E vim para te extrair, já que a senhora Presidente a convida e vim. Pronto, isso o convívio é muito bom. Para a gente conhecer, falar, muito bom. A senhora tem amigos ou família lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Tenho dois filhos no Canadá e tenho um em Lisboa, o sorteio está em Lisboa. Talvez se fiquem uma mensagem. Quero mandar uma mensagem, se a senhora lhes vira. Olha, muitos beijinhos para eles, muita saúde para os netos, para a família toda, é isso. É um tema importante que por vezes não damos atenção, a dor crónica. Podemos ou não viver sem dor? Conversamos com a médica Teresa Flor de Lima para sabermos o ponto da situação dos doentes com dor crónica. Eu vou fazer um bocadinho, um resumo, mais ou menos, o que nós temos. Nós, a nível regional, temos um programa regional desde 2009 e há um programa nacional que começou em 2001. Precisamente, há menos de uma semana, foi publicado a atualização do programa nacional. Penso que será um bom objetivo atualizar esse programa à região. Eu estou envolvida nestes projetos, quer primeiro a nível do hospital, de onde já saí, mas através da Associação de Doentes de Dor Crónica. Por vias da associação, estou a representá-la nas instituições europeias. Na Pain Alliance Europe, que é uma associação que engloba várias associações de todos os países, e num grupo de trabalho que existe no Parlamento Europeu. E o que é que se pretende? Que a dor seja tratada. Seja tratada e que os doentes tenham direito a ser tratados. Acontece que é preciso ensinar as pessoas a manifestar-se, quer dizer, ter dor e não ficar em casa a pensar que não há tratamento, ou a pensar que não têm solução. E isto leva a consequências graves, chamado impacto social da dor, que é, no fundo, a pessoa ficar isolada, deprimida, doente, com problemas... As pessoas já se expressam mais ou ainda continuam a ficar em casa? Neste momento já estão um pouco mais informadas, porque, repare, nós andamos a fazer campanhas aqui na região desde há quase 20 anos. Já estão mais alertadas. Por outro lado, as instituições, os centros de saúde, os colegas, os hospitais, ainda há problemas de formação. Quer dizer, temos que ensinar os profissionais de saúde, os enfermeiros, os psicólogos, os fisioterapeutas e outros a tratar estes doentes, porque é muito complexo tratar um doente com dor crónica. Portanto, é preciso educar. E nós estamos a cair agora numa outra, vamos lá ver, mensagem internacional, é que este ano é o Ano Internacional da Educação em Dor. E quem é que nós pretendemos, nós profissionais e as instituições? Pretendemos ensinar os doentes, os profissionais, o público e os políticos. Porque só se as pessoas entenderem bem o que é... Isto para lutar contra a dor crónica. Que as pessoas têm que perceber o que é a dor. Se não perceberem o que é a dor crónica, se não perceberem as consequências do ponto de vista da família, por isso nós estamos aqui nos cuidadores, na questão do doente e na questão social e económica, também não se tomam atitudes. Portanto, é preciso informar os políticos dos estudos que nós temos, porque há gastos enormes que se não tratarmos os doentes com dor. Por exemplo, um dos aspectos fundamentais é o trabalho. Adaptar o trabalho à pessoa que tem dor. Assim ela consegue trabalhar. Se não se adapta ao trabalho, não se lhe dá um horário adequado, o que é que acontece? A pessoa é obrigada a ir para casa. Ou com reforma antecipada, ou com outro estado. Portanto, e é nestes chamados custos indiretos que é reformas antecipadas. São casos específicos, não é? São casos... Abastados. Tem que ser estudados, não é? Não, muita gente não trabalha porque tem dor, porque tem uma doença que causa dor. E se tratar a dor, a pessoa consegue trabalhar. Mas tem que se lhe dar condições. Isto é um outro aspecto em que o Parlamento Europeu, e a doutora Sofia Ribeiro têm estado muito envolvida, que é a adaptação do trabalho às pessoas que têm alguma incapacidade. Portanto, são tudo temas que andamos aqui à volta de modo a melhorar. Qual é a mensagem para as pessoas que nos estão a ver no Canadá e nos Estados Unidos? Que pode deixar pessoas que eventualmente têm dor, mas não se queixam, vivem de uma forma... Enfim... A mensagem que eu posso deixar é que realmente há tratamento. Que todo mundo está neste momento preocupado com esta situação. Queremos que os doentes com dor tenham melhor qualidade de vida, durmam melhor, consigam sair de casa, conseguir ir ao café com os amigos, consigam trabalhar, aqueles que estão na idade de trabalho. E pronto, o que é que devem fazer? Depois consultar os seus médicos assistentes, no fundo, e aí depois orientar. Há muita informação hoje em dia na comunicação social, nos meios sociais, portanto, e sobretudo há muita formação. Há muitos profissionais envolvidos na Associação Internacional de Estudador, nas associações europeias, e nos próprios países temos sempre associações de profissionais. Neste momento dá-se muita importância às associações de doentes. Porquê? Porque os doentes têm que estar juntos com os profissionais a lutar por uma melhoria. Há um documento que se chama a Carta Europeia dos Direitos dos Doentes, e um desses direitos, são 14, um desses direitos é precisamente a pessoa ter o direito a não ter dor e a não sofrer. Portanto, acabar com a dor crónica e com o sofrimento. Claro que não é fácil, mas não vamos ficar calados nem parados, é preciso continuar. Esta é uma situação que temos que refletir para melhorar a nossa saúde, obviamente, melhorar a nossa vida. Tempo agora para avançarmos para a procissão senhor do morto na Futeira Pequena, em Nordeste. A Carta Europeia dos Doentes A Carta Europeia dos Doentes A Carta Europeia dos Doentes Amém. 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 Amém . Se há dor igual. Se há dor igual à minha dor. Tchau, tchau. 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 Continuamos no religioso desta feita, a procissão dos enfermos em São Roque, São Miguel. Tchau. 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 Antes de terminar este jornal quero mostrar-lhe imagens aéreas muito bonitas da cidade de Lagoa. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?